E aí? Tem uma pro Marrom, Caio. Pode fazer. Vamos lá. Olha lá, hein? Ô Marrom, o fato de você ser crente interfere na criação de seus textos de humor? Não, nunca interferiu. Nunca interferiu. Inclusive eu tenho um texto grande agora de religião, falando de religião. O Caio, acho que já assistiu, que é um casamento que eu fui na Macumba, na Umbanda. E aí eu transformei isso em texto. Porque o cara é muito meu amigo e eu não poderia faltar esse casamento de jeito nenhum pelo lugar que seria. Você até fez um Marrom, Quer Saber, perguntando sobre isso. Foi, ele fez essa pergunta. Isso virou um texto, cara, que as pessoas adoram. Aí tem o pessoal do Candomblé, da Umbanda lá. Eles estão assistindo o show, eles gostam. E aí eu falo do medo que o crente tem da Macumba. Contempla o crente também? E aí está tudo misturado ali na minha plateia, eu vou falando, mas eu falo de tudo. E nada me impede de falar daquilo que eu quero. O que eu tenho que tentar diminuir na minha vida é o palavrão, mas por um motivo que parece óbvio, mas não é. Eu sou moleque, rapaz, desde moleque, criado com moleque, na Boa Viagem, Niterói. Uma vez meu pai passando... Ali perto do Graguatá, do campo do Graguatá? Ali, ali, parece que você está adivinhando. Eu jogava bola lá no campo do Graguatá. Então, eu fui criado na Boa Viagem, entre Boa Viagem e Graguatá, ali, Caraí. O museu, hoje é conhecido mundialmente aquele museu redor. É, eu morava no Ingá. Desceu do museu, ali na Praia das Flechas. Então, a gente morava muito perto. Não, só que eu bem mais velho que você, né? Quando você morou lá, eu já tinha ido embora muito. Já era até pastor. Mas eu fui muitas vezes na presbiteriana, que era em... São Francisco. São Francisco, sabe São Francisco? Muitas vezes, para tentar assisti-lo falar, eu chegava lá, o reverendo Caifá, mas não está não, ele está viajando. Eu fui umas quatro, cinco vezes, tinha uma prima minha que é membro lá e... Por isso, eu ia com ela para tentar assistir o cara. Eu nunca consegui, porque o homem viajava. Ela assistiu o outro que estava lá. Mas, enfim. Aí, meu pai passou, viu uma molecada jogando bola e falou, tem um moleque xingando pra cacete, toca a bola para mim. Vou botar os pi aqui. Pi, pi, pi. Palavrão até. Ele falou, ah, vou dar uma bronca nesse moleque. Isso aí deve ser até amigo de Marcelo. Quando ele chegou... Está influenciando mal o meu filho. Saiu de trás do mato, era eu o xingador. E aí, ele não falou nada. Fingiu que não me viu, foi embora. E a família toda reunida, aquele almoço de domingo e tal. Ele falou, ah, gente, queria falar uma coisa aqui. Aí, contou a história. Eu estava vindo aí, quando eu olhei, meu coração se encheu de tristeza, porque era o meu próprio filho falando aquilo. Essa história eu nunca esqueci. Então, fui criado como molecada, sempre falei besteira, atrás de besteira, aí me converti. E aquele que começou a boa obra, há de terminar. Então, estava fazendo aos poucos. Eu me conscientizar dessa questão. No palco é altamente evitável. Eu já fiz shows, assim, memoráveis, palestras. Empresas que me pedem para evitar agir. Me fez bem, limpinho, conseguiu. E as pessoas dão risada do mesmo jeito, rapaz. Não muda nada. É um vício de linguagem. Então, em relação a isso, estou num processo. Mas é porque você tem o que dizer. Porque tem gente que, se não for o palavrão, aí não fica graça nenhuma, porque o cara não tem o que dizer. O que ele tem o que dizer é uma sequência de palavrões. E tem gente que, inclusive, usa o palavrão com uma graça extraordinária. Se você tirar o palavrão que o cara deixa no meio, não tem nem tanta graça. O palavrão é o tempo, é aquela conclusão, é o arremate. Aí o povo... Mas você tem muito o que dizer. De modo que você é um dos poucos que não precisam tanto do palavrão. Por outro lado, quando a gente vai te assistir num show, e que você fala algum palavrão, ninguém se sente ofendido, porque você não fala palavrão com aquela energia de palavrão. Tem gente que fala com aquela energia que bate em você, você não, você não fala mesmo. É verdade. Eu tenho essa dificuldade também. Hã? Eu tenho esse enfrentamento também, que eu também sou muito desbocado. Eu falo muito para ilustrar, às vezes, algumas coisas. E tem certas coisas que, sem palavrão, num palco, não são completamente ditas. Exatamente. Certas coisas... Mas é difícil a compreensão do povo em relação a isso. Do... Oh, vai tomar não sei o que. Ou no trânsito... Oh, vai tomar não sei o que. Tem a mesma frase, feita de maneira diferente, com a energia diferente, com a intenção da tua alma, atingindo ao próximo e a si mesmo. Porque quando você fala, você também atinge, né? É isso mesmo. E no palco, tem histórias que passam por isso, passam por essas frases. E que se eu tirar essa frase, eu perco até o fio da meada, ou perco a tônica da história. Então, eu não quero ser o puritano. Olha, o show do marrom não é isso que eu quero. E também não estou preocupado em agradar meu pai, que já entendeu tudo o que eu estou falando. Que vai no meu show e dá risada, e do mesmo jeito, e me abraça e me ama do mesmo jeito. E também não estou preocupado com os crentes que vão no show, porque a missa do Marcelo Rossi é que não tem palavrão. O meu, ela tem que saber que tem lá as coisas que estão sendo ditas. Mas é uma coisa minha, é só uma coisa minha, por mim. Deus não está pedindo nada, Deus nem fala acerca disso comigo. Eu venho ao longo desses últimos tempos achando que eu estou demais, e estou repensando as coisas. Só repensando. Tirando aqui, tirando ali. Nosso amigo em comum, Gustavo Mendes. Gustavo Mendes. Gustavo, agora ele está naquela lá no YouTube, toda hora ele vai falar um palavrão, aí vem um... Não pode, senão não monetiza. Não monetiza. Não fala, senão não monetiza. É. O bicho é desbocado. É. Porque o irmão dele, que é quem cuida da carreira dele, falou, diminui isso. Está atrapalhando a monetizar. É. Porque tem empresas que não querem associar o nome a palavrão em excesso. Aham. Elas até aceitam um aqui e outro ali, mas em excesso não. Exatamente. Exatamente. Gustavo é um grande amigo, é também um desbocado, mas o meu processo de me libertar disso não vem da monetização. O meu processo... É seu, é existencial. É da marrontização. 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 E se isso me fizer melhor, amém. Você já foi repreendido por isso? Alguém já comentou no final de um show? Já. Marronta, tu fala palavrão de lá. Não, tem muita reunião de briefing nas empresas. Eu faço muitas empresas. Hoje eu faço pouquíssimos shows de send-up comedy e 99% da minha renda vem das empresas, grandes corporações. Como a Bayer, que você exibiu aí o vídeo, que agora sou garoto propaganda da Aspirina C. Como cultura inglesa, que também faço propaganda pra eles e eventos. Então na reunião de briefing, como já passaram muitos humoristas por lá, falando uma coisa desproporcional, uma coisa fora de contexto no palco, eles me brifam, olha, teve o fulano aqui... Já mandam o fulano. E eu queria que você maneirasse. Não é que não pode... A gente não é puritano. Nós somos uma empresa moderna até, não sei o quê. Mas a gente quer que você manere aqui no corpo. Então muitas empresas já me brifaram nesse sentido. E de não pegar pesado com... Não escolher um pra Cristo, porque esse cara vai continuar na empresa depois. E eu vou embora. Então cuidado também com a brincadeira em excesso. de escolher, eu falei, olha, não tem nada disso. O que tem é natural. E aí, então, de maneira que eu nunca recebi repreensão depois, eu já recebi repreensão, pasmem, de uma grande empresa multinacional, que fala assim, olha, você teve 93% de aprovação a tua palestra. Nós fizemos uma pesquisa, 300 e poucas pessoas responderam a pesquisa, 93%. Os 7% que não gostaram da tua palestra, não fizeram reclamação alusiva a você. Era, olha, eu não gostei porque o som estava alto. É uma coisa que não é pertinente. Não sou eu que mando nisso. Era porque as suas técnicas. Ah, o som estava alto, o evento foi muito grande, porque a minha palestra tem uma hora. mas o cara estava lá três horas já ouvindo o diretor, o diretor, ah, com vocês, Marcelo Marrom. Aí eu entro no final dessa última hora minha. O evento foi muito grande, então tiveram algumas reclamações. Então eu considero quase que 100% de aprovação do seu palestra. Mas a nossa empresa tem uma polícia que não vai te contratar mais, a não ser que você se adapte, que você fala muito de Deus. Olha. Aí eu falei, mas o qual, não, você fala muito de Deus. Aí a agência que me contratou foi quem me passou esse feedback. Não foi a empresa em si, foi a agência que me contratou. Sim. E me contrata para vários outros eventos e ela falou, Marrom, ok, sabe por quê? Porque eles receberam um vídeo para agradecer presentes que ganharam de uma celebridade e a celebridade falou assim, pô, a gente está muito feliz, graças a Deus, que não sei o que, no meio da frase. E eles mandaram editar esse graças a Deus. Então não é uma coisa com você, é uma coisa com a palavra a Deus. Eles não sabem se eu for lá e não falar a palavra a Deus. Vai assim mesmo, todo mundo vai sentir Deus se você não falar nada. É, por quê? Porque Deus está em ti mesmo. Contém e está contido. Eu aprendi isso lá na infância. Não tem como separar. Não existe a possibilidade de você, em não mencionando o nome de Deus, não levar Deus contigo. Então, às vezes, em determinados lugares onde eu vou, eu nunca vou pensando em falar em Deus em lugar nenhum. eu nunca conto quantas vezes ou o que será ou se é apropriado. Eu vou, Deus está em mim. Eu sou Jesus no mundo. Amém. Esse é um problema dos caras. Não sabem o que fazer com isso. Exatamente. E aí, o impacto não tem a ver com o nome de Deus nem o nome de Jesus. Tem a ver com o Espírito que vaza de ti. É isso que impacta. E, às vezes, leva as pessoas aos prantos e você não falou de Deus. Você só falou da vida conforme Deus. Sem falar de Deus. Exatamente. E as pessoas não sabem nem por que estão tão tocadas. E é uma palestra ecumênica. É uma palestra que eu faço em grandes corporações. Vivo disso. Jamais confundiria as coisas. Embora, como você falou, é como se você falasse assim, Marrom, corre 3 quilômetros, mas eu não quero que você sue. Eu quero que você fique suado. Você chega aqui seco. Eu vou tentar te atender. Entendeu? Mas, provavelmente, não vou conseguir num calor desse. Eu correr 3 quilômetros de onde eu saí hoje até aqui, vai dar uma suadinha. Eu vou suar, por mais que eu queira não suar, por mais que eu queira não ir no banheiro naquele momento, é a natureza vindo à tona. E quando eu falo, é exatamente isso, é a natureza que aprendi aqui. Aprendi com vocês a se preciso falar. Se for preciso. Se for preciso. Aprendi aqui com vocês. Se for preciso, eu falo, mas não tem sido nem preciso às vezes. é viver, é andar. Caio, curioso isso. Por que as pessoas têm esse negócio, esse grilo de falar de Deus? Porque é o produto, né? É coisa... Eu sou de uma época que eu chegava em casa, as pessoas falavam assim para mim, ou avô, avó. Já falou Jesus para alguém hoje? Muitas vezes eu falava, putz, hoje eu não falei Jesus para ninguém. E isso era exaltado. Era uma coisa exaltada no passado. se contava a história de, por exemplo, de Mude, que tinha tomado o compromisso de nunca dormir sem pregar para alguém acerca de Jesus naquele dia. Pregar era o que eles chamavam de anunciar o plano da salvação. E aí começa dizendo que tem Deus e em segundo lugar que tem Deus, mas você está separado de Deus. Em terceiro lugar, tem Deus, você está separado de Deus e, portanto, você está perdido. Tem Deus, você está separado de Deus, você está perdido, mas Deus se arrependeu de deixar você ir para o inferno e mandou Jesus. Aí Jesus veio para fazer um remendo no que deu errado. E aí, com base nisso, você agora, sabendo da mensagem do remendo, o Evangelho é um remendo de Deus para um negócio que deu completamente errado. E aí, você anuncia o Evangelho para as pessoas. E se você não anunciar, os caras não vão saber. E se não souber, vão para o inferno. Portanto, o que Jesus fez não vale de nada sem mim. Se eu não for contar essa história pessoa por pessoa, não terá valido a pena. O problema é que eu vou, conto, o cara às vezes até diz que aceita, mas também não muda nada. Jesus morreu e não consertou coisa nenhuma. Olha a bosta que está aí. Então, mas o compromisso anterior era esse. Se você fosse um indivíduo do Evangelho, você não podia dormir sem falar de Jesus todo dia. E um dos exemplos era o Mood. Foi um evangelista americano do final do século XIX, início do século XX. Um grande evangelista, homem meio tosco, mas apaixonado, empregador. Aí, o Mood era enfiado, garganta abaixo. Você ouvia todo dia aquela história de que um dia Mood chegando em casa numa noite fria, chovendo lá fora e nevando. Ele ali na região de Chicago, aquele frio miserável. Quando ele entra na cama que ele se cobre gostoso, ele lembrou que ele não tinha falado de Jesus ainda para ninguém naquele dia. Aí, ele se veste, bota a bota, se cobre, se paramenta todo, sai, vai para aquela neve horrível de madrugada quando ele vê uma menina longe andando embaixo de um poste. Aí, ele sai correndo, 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 a menina olha para trás, se apavora, pensa que é um assaltante e entra numa casa e ele corre e entra na casa atrás da menina e a menina entra embaixo da cama e ele pula embaixo da cama e olha para a menina e diz, alguém já falou para você hoje que Jesus veio ao mundo para te salvar? Isso virou um exemplo de como as coisas deveriam ser feitas. Meu Deus! Aí, tinha outras histórias de evangelistas que corriam durante a noite movidos pela mesma angústia, corriam atrás de mendigos durante a noite ou corriam atrás de carros até o cara parar no lugar e ele descer e abordar e quem quer que fizesse isso tinha galardões enormes nos céus de modo que eu me converti sob esta opressão de para quantos você já falou do evangelho hoje porque se alguém passar por ti e você não falar o sangue dessa pessoa fica na sua cabeça você é um atalaia que será degolado espiritualmente porque deixou de anunciar a palavra de Deus a alguém que sem aquele anúncio já está no inferno se não for você porque Jesus morreu pagou o preço mas nem tanto sem a ação humana o que Jesus fez não tem repercussão não tem significado você vira o arimatea do cara você é é só a igreja salva meu Deus do céu de modo que essas historinhas todas levam todas para o mesmo lugar essa história contaram com um pianinho de fundo é mata mata o cara chegou correu entrou debaixo da cama e o piano tocando fundo e aí o povo chorando chorando arrependido como eu sou ruim de chifra meu coração não é quebrantado eu não tenho coragem de fazer isso eu acho isso ridículo acharia um assíntio um abuso mas a culpa é minha meu Deus porque eu é que não tenho esse mover do amor de Deus tão presente no meu coração então a história já foi muito pior inclusive tem coisas indizíveis que naquele tempo eram contadas como heroicas para motivar o indivíduo a ser desse jeito que não o indivíduo